Esse vídeo vai derreter as suas mãos. Por mais bizarro que isso possa parecer, é verdade. Só toma cuidado para não gritar de medo. Preparado? Deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Olhe fixadamente para o centro do vídeo. Não pare de olhar. Continua que está acabando. Agora olhe para as suas mãos. Eu avisei que elas iriam derreter.